Luiz Fernando, Batista, Valdomiro, é gol, Valdomiro, 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 21 minutos e 30 para o Inter. De longa distância do meio da rua, partiu Éder, é gol, Éder, 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 Éder. Deslocado o arqueiro Gasperin, a 25 minutos o empate do Grêmio por Éder, é a jaqueta 11. Jorge Tabajara, esse é Batista, Falcão, Falcão, pode ser, é gol. Falcão, Falcão, Falcão entrando com incrível facilidade da área do Grêmio. E tudo aconteceu porque o seu Tarciso não acompanhou o Jorge Tabajara. Veloso, uma equipe mais trancada do Internacional e o Grêmio sendo obrigado então a fazer lançamentos pelo lado. De qualquer maneira, eu penso que o Grenal melhorou em relação ao... Olha o Iura, Beliato. Olha os dois, Iura e Beliato. Os dois deverão ser expulsos. Não tenho disto a menor dúvida. Agora, Iura, enlouquece, atinge Falcão. Atinge também Lúcio. Briga formada, Barreto só assiste de longe. Está atingindo a Falcão com um soco na cara e ainda mais alguns jogadores. É, mas no chão naquela hora, Beliato e Iura se espizotearam. Se ele expulsar, Iura evidentemente já está expulso. Disso não tem a menor dúvida. O José Luiz Barreto vai deixar na calma, mas eu acho que os dois irão. Exato, os dois. O sinal dele é claro, os dois. Jurandir vai partir o chuveiro. Cabeçada para Renato. É gol, é gol. Renato Sá, Renato Sá. Renato Sá empata a partida. Há 40 segundos de tempo suplementar na jogada de Jurandir. Nos descontos, Renato Sá empatou. Obiba. É, na confusão, na área, a cruzada do Jurandir na direita, Wilson de cabeça para trás. O Renato Sá na panca do pé, chutou para o canto direito de Gasperin, que ficou sem defesa. Agora, Grêmio 2, Internacional também do...